Sabe uma coisa engraçada que eu tava pensando nesses últimos tempos? Parece que tem mulheres que gostam de caras pra baixo, sabe? É, cara, eu não sei o que que é, não sei se é um sentimento materno que elas criam, de cuidar, mas parece que quanto mais tristeza você transparece pra ela, sincero, né, é uma tristeza que realmente, olha, eu sou assim, tô desse jeito e só fico com a cara socada no sofá o dia inteiro, parece que mais tesão elas criam por você, é como se elas é comigo e você vai ficar bem. Discordo, cara, questão de aparência, se você falar que matou 20 caras, sei lá, degolando com o facão, com a peixeira, se você for bonito, se você tiver boa aparência, ela vai querer dar pra você do mesmo jeito. Agora chega um cara feio, vamos falar que é depressivo, tristão, vai falar seu perdedor, seu fracassado, não sei o que, vai desvalidar o cara, acho que tem isso, cara, é uma questão de aparência só. Será, cara? É. Nossa, eu não sei também, porque eu tenho um amigo que não é o cara mais lindo do mundo também, e quando ele descobriu que tinha problemas mentais foi quando ele mais teve o momento de ascensão dele com mulheres. Claro que dentro do nicho dele, é uma questão de mercado. Sim, sim, sim. Se o cara é gordo, esquisito, ele consegue também, consegue transar com mulheres, mas de acordo com o nicho dele. Eu acredito, eu não acredito que, ou seja, vocês aí, betas, que se consideram betas, são só caras que não acreditam, olha o papo de coach agora, são caras que não acreditam em você mesmo, tá? Tem que mudar esse mindset aí. Acho que não, cara, acho que é só uma questão do cara achar o nicho dele. Eu, por exemplo, eu consegui pegar a mulher aqui no Japão, eu tenho que ir no nicho da mulherada que curte hip-hop, cultura americana, esses negócios. Aí eu consigo pegar a mulher pra caralho. Agora eu pegar a japinha comum, que é o K-pop, já é mais difícil pra mim. E eu sou negão também, provavelmente, só que eu sou um negão que eu curto rock. Se no Brasil eu fosse num espagode da vida, talvez eu pegasse mais mulher, né? Só que eu tava no nicho errado, talvez. Negão, pique de mim, Hendrix. Negões. 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 Obrigado.